Oi amores, a Pathy tá fazendo vendas na rua, docinho, bolachinha, bora trabalhar né amores? Você tá desempregado, desempregada, não fique triste não, bora fazer as coisas pra vender, não é? Olha a marca da touca na minha testa, e é isso, vai acompanhando a Pathy aqui ó, na saga das vendas, não é? Bora trabalhar, amores ó, tá abaixando, ó quanto de docinho que tem, tem pouquíssimo, só tem 4 bandejinhas, eu trouxe 10 A bolachinha de ninho tá indo, pão tenho 3, e é isso tá? Acompanha aí as vendas da Pathy, eu recebi de alguns clientes né, que estava me devendo Porque assim, tem algumas pessoas que sempre estão comigo todos os dias, e vai acontecer um dia deles não ter dinheiro E eu não me importo de vender, porque todo dia eu tô aqui, são clientes fiéis né, aí eu recebi, e aí vamos lá né Tem até 9 da noite pra Pathy trabalhar, e aí vamos ver né, o que que Deus prepara E se eu não vender tudo, é benção do mesmo jeito né, vamos orar aí que tudo dá certo pra mim e pra você Não desista, não desista daquilo que Deus tem pra você, não desista daquilo que Deus tem pra mim Eu não posso desistir, todos os dias é um desafio, e temos que tá firme no Senhor Deus na frente, tudo dá certo, bora lá? Amores, tô em outra farmácia, ó A Pathy tá andando Vamos lá, né, trabalhar Boa noite, tudo bem? Tô vendendo pão caseiro, docinho, bolachinha, aceita comprar? Deus abençoe, ótima noite Bora lá gente, hoje o pessoal não quis aqui, ele sempre compra também Bora pra outra né Amores, quem disse que é fácil? Nada na vida da gente é fácil Mas temos que acreditar né Cansa, não vou falar que não cansa não, o braço dói Vou atravessar a rua aqui Mas eu amo o meu trabalho, juro Melhor do que trabalhar pra patrão, ficar ouvindo desaforo de patrão Pessoas mal-humoradas Que não dá valor no seu trabalho, a verdade é essa Que a gente vai lá, trabalha, luta E não tem respeito pelo funcionário, né? Que é pra garmixaria Então, eu prefiro trabalhar pra mim, fazer meu horário Vim à noite, pode estar frio, giando, calor, enfim A vida só é dura pra quem é mole, né? Não podemos desistir daquilo que Deus tem para nós Que o meu vídeo venha ser bênção sobre a sua vida Pra você também não desistir E se vêm as lutas Continua lutando Que tudo vai dar certo Né? Tô aqui ó Vários vão falar não, mas alguém vai falar sim E é isso Amores Acabei de vender Uma bolachinha e um docinho Ó Eu trouxe três pão Dez bandejinhas de docinho Agora bolachinha eu não lembro o quanto que eu trouxe Eu deixei anotado em casa É... Mas já vende bastante Agora eu tô em outra farmácia Pessoal não tô querendo pão Só docinho Acredita? Por e... Bortei Ó Só tem dois pão Três docinhos e duas bolachinhas Eu esqueci do horário Bora lá, hein? Bora lá, ver se a Paty vende mais alguma coisinha, hein? Amores Vou mostrar aqui pra vocês, ó Ó Ficou Três docinhos Uma bolachinha eu dei pro cliente Um pão E... É isso, amores Eu cheguei aqui R$ 7,50 Agora Acho que é uma... Que hora que é, Bela? R$ 9,35 R$ 9,35 A Paty vai embora Esse pão aqui Ou a gente vai comer Ou eu vou fazer um bolo salgado Porque amanhã eu vou fazer fresquinho E é isso, amores Gostaram do vídeo? Curte, comenta e compartilha É... A Paty tira um dinheirinho legal Um dinheirinho bom Né? A Paty vendeu Um pão Nove docinho Nove não Mentira Vendeu R$ 6,7,8,9 Seis docinhos E bolachinha Né? E... Deu um dinheirinho legal Né, gente? Então vamos agradecer a Deus Um pouquinho de cada coisa As coisas fluem, né? E fora o que eu recebi Que tava Que o pessoal tinha pegado comigo Tá bom? Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha Me segue Gostou? A Paty traz mais Beijo!